Graças a Deus, tá tudo certo. Desde que eu cheguei aqui eu só me meti em confusão. Eu nunca tinha visto o Heavy antes. Não. Para, Benjamin. Você tem namorado. Não tenho mais. Como assim? A Margot me expulsou de casa. Por que vocês terminaram? Isso é a causa. Você tá louco. O que você tem a ver com isso, Benjamin? A Margot viu a gravação do elevador e se beijou. Você me beijou? Você me pegou desprevenida. Quando um não quer dois, não fazem. Não foi com as pessoas de mim, não. Você ia fazer o quê? Só se eu desaparecesse na sua frente. A namorada deve estar achando que eu sou uma qualquer. Ela botou toda a culpa em cima de mim. Merecidamente. Bem feito. A maior prova de que você queria me beijar é que você me beijou de novo. Pela última vez. Você não sabe mentir. Tem sim. Não sabe não. Mas eu tô falando a verdade. Eu não quero te beijar de novo. Quer ver? Você me pegou desprevenida de novo. Ei, onde você vai? Procurar emprego. 46? Aham. Você precisa pegar o metrô. Meu amor. É pra lá. Se ela olhar pra trás é porque ela tá afim de mim. Se ele continuar olhando é porque ele gosta de mim de verdade. Se ele continuar a deixar muito pra trás. Se ele continuar Canvas com essa parte inteira de um. E, mas ou menosacão, vai fazer habitamentos que ele Sustain. Ótimo ano. Todo curando que você era de um sublisteno. Se ele ficar equivocas emЧ Zimmer, não morar de lower de 60 minutos.